Vamos falar sobre saúde. O Ministério da Saúde lança no dia 1º de outubro a campanha nacional Outubro Rosa para combater o câncer de mama. Desde o início do mês, várias ações são realizadas no país e as unidades de saúde aqui de Tres Lagos também vão promover serviços de prevenção à saúde da mulher. O repórter Sidney Cardoso tem mais detalhes. Pois é, esse é o mês que reforça aí as ações de prevenção de saúde à mulher, que é o outubro rosa. Inclusive, é uma ação adotada por instituições públicas e privadas em todo o país. E aqui em Tres Lagos, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar durante todo o mês várias ações aí para a mulher. E para dar mais detalhes sobre essa ação, eu vou falar aqui com o médico Vinícius Neves, que está coordenando aí as unidades de saúde aqui em Tres Lagos. Toto, conta para a gente como é que vai ocorrer essas ações durante todo esse período, nesse mês. Bom, durante todo o mês, as unidades de saúde em Tres Lagos, são 17 unidades de saúde, vão fazer atividades específicas para a saúde da mulher. Algumas unidades vão trabalhar, inclusive, nos finais de semana para poder trazer aquelas mulheres que não têm o tempo aí de ir durante a semana na unidade de saúde para conversar com a equipe. A gente já está com uma programação, no site da Prefeitura tem aí as ações específicas das unidades por unidade para a mulher procurar aquela que é mais próxima da sua casa. E aí, a gente lembra, assim, que vamos trabalhar a questão do câncer de mama, do câncer de colo de útero, que são alguns problemas específicos das mulheres que trazem elas para trabalhar esse mês, mas a gente vai trabalhar a saúde da mulher como um todo também. Então, vão ter palestras, inclusive, sobre educação sexual, sobre violência, a parte de planejamento familiar, entre outros temas, que vão envolver toda a equipe das unidades de saúde do município, quanto, inclusive, a equipe multiprofissional que também trabalha nas unidades. Então, vão ser atividades diversas e vamos ter, inclusive, uma parceria que a gente está desenvolvendo com o Senai para cadastrar as mulheres para realizar cursos profissionalizantes. Então, também é uma forma que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho, é uma outra forma também de trabalhar a saúde de uma maneira um pouco mais global, um pouco mais abrangente. O calendário dessas atividades vão ocorrer como? Durante todo o mês, as unidades de saúde estão abertas para as atividades. E aí, nos finais de semana, principalmente o dia 19, a maioria das unidades vão abrir aí ou meio período ou o dia inteiro para fazer atividades específicas, mas varia um pouco de unidade para unidade. Então, no site da Prefeitura tem lá um calendário específico de atividades, vai ter unidade que vai abrir no dia 26, outras vão abrir outros dias, mas, principalmente, o dia 19 é o dia que a maioria das unidades de saúde de Três Lagos vão estar também abertas para trazer esse público. Nesse período, qual o tipo de serviço mais procurado? Então, normalmente, elas procuram muito em função do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Então, a gente lembra o seguinte, o câncer de colo de útero a gente identifica através do exame do preventivo, que ele deve ser feito para todas as mulheres entre os 25 e 64 anos de idade. A mamografia, que é para a gente identificar o câncer de mama, o rastreio dela, que é aquele exame que a gente faz naquela mulher que ainda não tem sintomas, a gente faz entre os 50 e os 69 anos de idade, a não ser que ela tenha alguma indicação de fazer antes, né? Tem alguns casos que se faz antes. Normalmente, é isso que traz as mulheres para as unidades de saúde. Porém, a gente vai lembrar que vão ter também consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas de farmácia, entre outras tantas atividades para trabalhar a questão de saúde delas durante todo esse mês. Então, é um serviço exclusivo para as mulheres, mas tem algum critério, algum tipo, para quem quer participar? Sendo mulher, basta procurar a unidade de saúde. Conversa com a equipe, que aí a gente sempre individualiza, né? A gente tenta não fazer aquela coisa assim, é tudo para todo mundo. Procura a unidade de saúde, que aí cada paciente vai ter o seu objetivo ali, o seu cuidado, com certeza. E a gente lembra o seguinte, que a prevenção dessas doenças, ela não é só o exame. O exame, ele não previne. O que previne é uma prática de atividade física regular, uma boa alimentação, práticas sexuais saudáveis, né? Não fumar ou parar de fumar para aquela que fuma. Então, tudo isso também vão ser temas que as unidades de saúde vão abordar durante esse mês. Agora, coordenador, a Secretaria Municipal de Saúde realiza durante todo o ano ações para a mulher, mas esse é um período, né? O Outubro Rosa, que é uma campanha realizada em todo o país, onde se reforça ainda mais esse tema, né? Que ainda pode ser considerado um tabu? É, na verdade, isso é uma forma de chamar a atenção, né? Assim, porque, por exemplo, o pedido de mamografia, a coleta do preventivo é realizado durante o ano inteiro. As ações são basicamente as mesmas, mas esse a gente faz aquele alarde, né? Vão para a unidade de saúde, vão procurar um pouco mais para que a gente possa conversar um pouco mais, prevenir um pouco mais. O câncer de mama, o exame de preventivo, eles não são tão tabus assim. Acho que isso já está mais passado. Agora, outros temas, por exemplo, como a parte da violência doméstica, violência patrimonial, que é algo que se fala, né? Por isso que a gente está tentando trazer, por exemplo, a inscrição em cursos profissionalizantes. Esses são temas menos abordados. E aí, isso que a gente está tentando trazer, porque isso influencia muito a saúde da mulher, de uma maneira geral. Como é que está a procura da mulher por esses serviços aqui em Três Lagos? Quando começa o mês, já muita gente começa a perguntar, né? Vai ter exame de mama, vai ter exame do preventivo e tal? Então, eles já estão procurando, já estão trazendo para a gente, né? Aí, as agendas foram já disponibilizadas aí, a partir dessa semana agora, e as ações vão começar mais intensivas a partir dessa semana, semana que vem. Então, para finalizar, qual a orientação fica aí para a população, principalmente, logicamente, para as mulheres, para participar dessas ações durante todo o mês? Procura a unidade de saúde mais perto da sua casa, conversa com a sua equipe de referência, seu enfermeiro, seu médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, que eles vão passar a orientação certinha, tanto do calendário, quanto das ações que cada unidade de saúde vai desenvolver. Certo, coordenador. Muito obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes dessa ação que vai ocorrer durante todo o mês aqui em Três Lagoas, voltado para a mulher, com vários serviços. E no portal RCN67 e também nos canais da Prefeitura, você encontra todos os detalhes, os horários e as unidades de saúde que estarão ofertando esses serviços. E no portal RCN67 e também nos canais da Prefeitura,